Existem vários pontos que você começa a mapear e você identifica que a sua autoestima está baixa. Porque tem pessoas que acham que a autoestima está boa e não está. Tem gente que acha que a autoestima está ótima e está mais ou menos. Tem gente que acha que está baixa e até está melhorzinha. Só que é legal ter clareza. Por quê? Porque clareza é poder. Então você tem que fazer um mapeamento de alguns pontos que te colocam a ter a consciência de como está a sua autoestima. Só o fato de você colocar uma nota baixa nesses pontos ou uma nota alta, dependendo de como é o posicionamento, ali já está a dica para você. Caramba, é verdade. Eu faço muito isso. Então, se eu faço muito isso e não deveria, eu já começo a ter o quê? O gatilho da primeira parte da mudança. Luciano, como é que eu mudo isso? O primeiro passo é você ter uma precisão um pouco maior do que é a sua autoestima hoje. Então você tem que começar a trabalhar o quê? Qual é o pai da sua transformação? É a consistência. Anota aí. Consistência é o ingrediente máximo. Hoje uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou Luciano, vai ter festa na live! Aí ele mandou. Uma baita conexão que não tinha. E esse cara chorou, quase desistiu, não queria mais, não via luz no final do túnel, falou que não dava mais. A pessoa já estava com outra, apresentou a filha dele para esse outro cara. Ele mudou de cidade. Cara, aconteceu de tudo. Eu falei, cara, não desiste, acredita, você vai reconstruir, continua, é em você, está em você. Seja centrado, sabedoria, continua os exercícios. E ele lá, consistência, consistência, consistência. Energia caía e continuava. Energia caía e continuava. Por quê? Porque a vontade de desistir é natural. Ceder a ela é uma escolha. A vontade de desistir, todo mundo vai ter. Eu ser vencido por ela é opcional. A questão toda não está só na reconstrução do que ele está chegando. Sabe por que esse cenário se desenhou? Porque ele estava radiante quando teve a oportunidade de estar perto dela. Significa que a mudança dele foi de dentro para fora. A energia, ele está começando a devolver a esperança no coração dela. Ele falou assim, sabe Luciano de uma coisa? Eu vou continuar porque, cara, é minha família, eu não vou desistir. Não importa o que aconteça. Isso foi uma decisão dele, ok? Ninguém tem que seguir o caminho dele. A decisão dele. Estou contando uma história real. Só que ele falou assim, mesmo que esse período demore, mesmo que eu não saiba quando vai acontecer, a minha vida não vai ser mais a mesma. E ó, eu vou falar, o deserto é doído. Mas a sua transformação na sua vida vai valer a pena. Eu vi o sofrimento, eu vi a dor. Mas uma coisa eu vou falar desse cara aí. Eu quero que vocês se inspirem na história dele. O cara nunca desistiu mesmo no meio da dor. Teve vontade, porque é o lado humano. Ele duvidou em alguns momentos, que é o lado humano. Mas ele não parou. Então não para não. Porque na pior das hipóteses, você vai viver uma vida que você nunca viveu. Quando você trabalha a sua autoestima, você não dá espaço para o desrespeito. E se tiver que custar, talvez, um novo afastamento ou uma nova separação, você não tem medo de perder. Porque você sabe o tamanho do seu valor. Se a pessoa voltar porque você fraquejou e não deu o seu posicionamento de respeito, essa pessoa vai voltar. E dentro do relacionamento, ela não vai te respeitar. Ela vai ter um relacionamento fadado ao fracasso. Não é fácil, galera.